Muito obrigado, deputado. Deputado Eitor Chuva, a senhora tem três minutos na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui é em saúde e cumprimento por extensão os colegas parlamentares e estimado povo brasileiro. Se há no Brasil um setor de destaque, é o setor das agroindústrias, seja nas feiras, nas exposições, por esse país afora. É incontestável a qualidade dos produtos, a tal ponto que em muitos eventos são o verdadeiro cartão postal, o cartão de visitas das feiras e dos eventos. Mas para se chegar a esse estágio, foram necessários diversos passos. Criação de leis, ordens de serviço, instituição normativa, serviço de inspeção federal, serviço de inspeção municipal, CISPOA, SUSAF e entre tantos outros, regulamentando tudo isso e garantindo as boas práticas de produção, armazenamento, transporte do queijo, de biscoitos, bolachas embutidos, sucos e tudo mais. E nesse caminho, muitos apoios também foram importantes, da assistência técnica, dos sindicatos, das cooperativas, das associações, porque não faltaram dificuldades e obstáculos para serem transpostos e que foram superados graças à persistência e ao trabalho desses agricultores familiares. Ontem eu participei de uma audiência pública da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, organizada pelo deputado estadual Alton Weber, no município de Cachoeira do Sul. Me espantei quando cheguei na Câmara de Vereadores com a quantidade de pessoas, autoridades, agricultores, consumidores, prefeitura, imprensa, Ministério Público, enfim, mas afinal o que está acontecendo aqui, todos diziam a mesma coisa, querem fechar a feira rural. E o fato mais desagradável e revoltante foi narrado por um casal de agricultores que produz leite e fabricam queijos, mas também produzem frutas que são comercializadas na feira local, que foram surpreendidos com um mandado de segurança, perdão, um mandado de busca e apreensão de toda a produção e inclusive dos equipamentos usados no processo. Imaginem, numa propriedade rural, chegam oito veículos, 25 pessoas dos mais diversos órgãos oficiais, na casa de um agricultor, onde estavam apenas o filho de 14 anos, o filho de 4 e o avô destes. Reviraram a casa, reviraram a agroindústria, prenderam os queijos, as frutas congeladas no frismo e, pasme, senhores, prenderam até a carteira de motorista daquele proprietário rural. Mas que ação é esta? Precisa tudo isso? Para produzir queijo agora é crime? Esse foi o teor do debate ontem. E, diante disto, eu queria dizer aqui que não concordamos com esse tipo de comportamento e quero concluir dizendo que o pior de tudo não é isso. Aquela família foi proibida de produzir porque o órgão licenciador ainda não providenciou o registro requerido em 2013, há quatro anos. E há 30 dias estão sem renda, inclusive já venderam as vacas de leite e o leite que ainda produzem é tratado para os suínos, para não se perder tudo. Portanto, quero fazer aqui essa denúncia, dizer que a nossa frente parlamentar da agricultura familiar, essa casa, precisa olhar para esse assunto, até porque na manifestação que recebo como encaminhamento da Assembleia Legislativa está o regulamento e instrução normativa 16 de 2015 do MAPA e também a revisão do SUSAF. Portanto, senhor presidente, eu pediria que esse nosso manifesto aqui fosse divulgado na voz do Brasil e que nós pudéssemos olhar com muito amor e carinho para essa situação de extremo desconforto que essa família e outras estão envolvidas. Obrigado.